Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós iremos aprender a fazer esse lindo piruliteiro, utilizando bandeja de isopor e papelão. E esse vídeo eu fiz em parceria com outro canal, que é o canal Decorando e Reciclando. Vocês já conhecem esse canal? Se vocês ainda não conhecem, eu irei deixar aqui no card acima e também na descrição do vídeo. É um canal incrível, que tem várias ideias utilizando material reciclável. Terminando o vídeo aqui, corre lá no canal Decorando e Reciclando para vocês conhecerem e também ver a ideia que elas trouxeram utilizando bandejinha de isopor. E se você gostou dessa ideia, não esqueça de deixar o seu like. E se você ainda não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, pois toda semana tem vídeo novo. Vamos usar o passo a passo, então? E para começarmos o nosso trabalho, eu irei utilizar essas bandejinhas de isopor. Eu irei utilizar dessas mais compridas. Caso vocês não tenham, pode ser dessa menor também. É só utilizar dois pedaços dela. Após retirar as laterais dessa bandeja mais comprida, eu irei amassar aqui com a mão a bandeja, até se formar um arco. Eu irei repetir o processo nas outras duas peças, totalizando três peças de cada. Eu também irei utilizar papelão para esse trabalho. Eu irei cortar quatro peças com esse tamanho maior, depois mais quatro peças com esse tamanho menor e mais quatro peças com esse tamanho médio. Agora eu irei pegar essa peça de papelão, irei amassar ela no meio. Irei repetir isso com as outras quatro peças. E em seguida irei colar, utilizando a cola instantânea, essas peças. Lembrando que nesse trabalho você pode utilizar a cola quente ou a cola universal, que também dá certo. Agora eu irei colar uma peça sobre a outra. E você sabia que eu também estou lá no Facebook e no Instagram? No Facebook eu tenho duas páginas e no Instagram também tem um perfil, com o mesmo nome daqui do canal. Eu irei deixar os três links das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo, para depois vocês me seguirem por lá também. Eu sempre posto novidades e também as fotos de todos os trabalhos aqui do canal. Veja só, eu já fiz as três peças o mesmo processo de colagem. Agora nós iremos fazer a colagem do isopor no papelão. E para isso eu irei utilizar essa cola do artesão, que é uma cola de silicone fria, que é própria para colar tanto o EVA quanto o isopor. Ela é bem baratinha, acho que eu paguei 1,30 ou 1,40 nessa embalagem. Vale muito a pena, porque dura bastante. Eu irei posicionar aqui o isopor no papelão, só que como a colagem demora um pouco para ocorrer, eu irei utilizar o durex para auxiliar nessa colagem. Eu irei recortar aqui as sobras de isopor, irei pegar um pedaço de durex e irei colar aqui nas laterais. Essa cola é muito boa, eu gostei bastante dela. Acho que é o primeiro vídeo que eu faço com ela aqui no canal, mas eu já utilizei ela para outras coisas aqui em casa. A colagem do isopor, eu não aconselho muito ser colado nem com a cola quente, nem com a cola instantânea, pois ela pode danificar o isopor. Eu irei recortar essas sobras de isopor e as nossas peças ficarão assim. Eu repeti o processo nas outras duas peças. Aqui eu revesti com bastante durex para ficar bem firme a colagem. Agora eu irei posicionar essas peças no EVA e irei marcar com o palito. Eu também irei utilizar uma moeda de 25 centavos para fazer o babadinho do EVA. Eu irei fazer esses babadinhos por toda a volta desse arco. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas veja como que ficou a marcação no EVA. Eu já recortei e recortei também uma peça no EVA branco. Agora eu irei utilizar o palitinho para fazer uma marcação de meio centímetro para dentro desses babadinhos, para dar um efeito de sobreposição dos EVAs. Desse jeito aqui, eu já recortei as sobras de meio centímetro e ficou assim os dois EVAs. Essa parte aqui do trabalho, eu quero dar um acabamento mais bonito. Então, para não ficar só o isopor, eu irei revestir com um EVA branco também. Só a parte da lateral externa. Aqui eu já revesti as três peças. Veja só como ficou. Agora nós iremos colar os EVAs que nós fizemos os babadinhos. Eu repeti o processo nas três peças, fazendo a sobreposição dos EVAs. Agora eu irei posicionar aqui e realizar a colagem dessa peça de papelão com isopor no EVA. O acabamento fica perfeito e ninguém fala que você fez esse piruliteiro utilizando materiais recicláveis. Eu já colei aqui essa peça. Agora eu irei repetir o mesmo processo nas outras peças. Irei colar a peça do meio e a última peça eu irei colocar um EVA de babadinho na parte de trás azul, só na cor azul. irei realizar a colagem. Eu já colei as peças. Veja só como ficou. Agora nós iremos colar uma peça sobre a outra. E assim irá ficar o nosso piruliteiro. Veja como o acabamento ficou perfeito. Mesmo na parte de baixo, que poderia não ter ficado tão bonito. Veja como ficou lindo. E para decorar o nosso trabalho, eu irei utilizar esse adesivo do Pequeno Príncipe. Mas essa parte do trabalho é opcional. Eu colei aqui no EVA, irei fazer ondinhas com a tesoura ondulada. Eu irei colar três camadas de EVA e irei colar esse adesivo na frente do meu piruliteiro. Eu também peguei umas mini coroinhas que eu tinha aqui para decorar a parte do topo do meu piruliteiro. E você pode decorar do jeito que você quiser, que com certeza irá ficar muito lindo o seu trabalho também. Para fazer as marcações de onde irão ficar os pirulitos, eu irei fazer marcações com a régua de 3 cm de espaço entre os pirulitos. Irei marcar com o palito e depois eu irei afundar o palito até a altura que eu quero que fique os meus pirulitos no meu piruliteiro. Lembrando que eu irei fazer esse espaço de 3 cm por toda a volta das três fileiras do piruliteiro. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse piruliteiro? Vocês gostaram dessa ideia? Eu utilizei o isopor e o papelão, pois eu achei que ficou mais firme utilizando os dois. Bom, pessoal, quero muito ouvir a sua opinião aqui nos comentários, hein? Se vocês gostaram dessa ideia, deixe seu joinha, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!